Não dá pra esquecer as marcas de um grande amor Se ele ainda bate forte diz que não passou É como uma tatuagem que no peito queima e só faz lembrar E contra a vontade a gente tem nem apagar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Não vou me separar do corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta, chega de chorar O jeito é abrir a janela pro amor entrar Foi assim, o amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse, ele aconteceu Foi assim, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu só sei te amar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Não vou me separar do corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta, chega de chorar O jeito é abrir a janela pro amor entrar Foi assim, o amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse, ele aconteceu Foi assim, o amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse, ele aconteceu E sem que a gente percebesse, ele aconteceu Foi assim, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu só sei te amar Foi assim, o amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse, ele aconteceu E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu me perdi no seu olhar